Os anestésicos diminuirão a dor. Os anestésicos eliminarão a dor por algum tempo. Os anestésicos podem eliminar a dor por algum tempo. A polícia de Nova York esteve fora da... Tempestade assassina, de bravura, faça tudo o que for preciso. Declarou que Balquíria representava... Eu não sei, não sei, eu não sei! A morte está chegando! Cale-se! A carne! Afaste-se! Não! Vou te machucar! Você vai morrer! Vou morrer! Está uma bagunça lá dentro! Sangue! Vôme de merda por toda parte! Eles estão aqui! É o fim! Oh, silêncio! Quieto, 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 quieto! Alvo localizado! Eliminar! Está na mira! Alvo localizado! Alerta! Seguindo para a área de perigo! Indo agora para a posição de bloqueio! Encontrar e destruir! Ei, você! Ei! Ei! Ei, você! Pare aí mesmo! Polícia de Nova York! Larga a arma! Parado! Atenção! Os tiras estão chegando! Max! Por favor! Mas, o que é isso? Michelle! Não! Não! Não toque o meu bebê! Não! Não! Meu bebê, não! Cale-se! Você pode cortá-los, enchê-los de furos, explodí-los em pedacinhos, desintegrá-los. Não importa o que faça, eles sempre voltam novos em folha. Eu devia saber quando o encontramos roncando do lado do corpo de Lupino. Um espertinho comediante, hein? Eu realmente gosto de ler quadrinhos. O Capitão Menino Taco de Baseball é o meu preferido. Violência em quadrinhos é uma coisa fascinante. Não importa o que se faça com esses caras, eles sempre voltam. Não! Por favor, Max! Não! Sinta muito! Não, Max! Por favor! Quem está aí? Max? Max, é você? Max? Onde está você? Max? Por favor! You're right on the night. A CIDADE NO BRASIL 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 Aceita um uísque? O caso Valquíria dava mais voltas que um furacão. Eu sabia que quando estivesse em desvantagem, seria hora de levar outra surra. A bruxa misteriosa era realmente barra pesada. Encrenca de salto alto, uma submetralhadora fumegante nas mãos e um exército de assassinos de aluguel. Que bela surpresa! Acertar dois coelhos com uma caja dada só. Cedo ou tarde, chegaria até você. Senhor Penny, é hora de lhe mostrar os efeitos da minha moção mágica. Seja um bom menino. Eu deveria ter percebido que a dona sorte era, na verdade, uma piranha. E que eu estava sem grana para pagá-la. E que eu estava sem grana para pagá-la.